Bem-vindo, Câncer. Obrigado por ouvir sua leitura de 7 de setembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família. Então inscreva-se ao canal, para não perder nada. A transição dos signos de touro para gêmeos está sendo um pequeno incômodo para você. Muitas emoções estão se movendo que o mantém na defensiva. Talvez você esteja certo ou talvez não, para isso você deve sentar, respirar, refletir e agir como deve sem cometer erros. A lua está em energia minguante, o que significa que está diminuindo sua luminosidade para dar uma nova entrada a uma fase lunar. Para ser mais claro, no seu caso há uma oportunidade de mudar sua energia para o positivo. É claro, nem todos observam, apenas você é quem sente terá que se controlar. Hoje você terá um sentimento emocionante sobre o seu futuro. Às vezes você tem uma forte intuição sobre eventos que acontecerão com você no futuro. Você terá uma visão emocionante de como os eventos de sua vida se desenrolarão. Isso pertencerá à sua vida pessoal ou profissional. Você está no caminho de grandes coisas, mantenha a fé. As barreiras estão caindo. É no relacionamento com as pessoas próximas que você encontrará a melhor satisfação. A fome está de volta, você está melhor em sua pele, seria bom perseverar em uma atividade esportiva regularmente. Hoje, você se sente mais confortável com outras pessoas e quer se divertir. Então saia do seu casulo, mexa-se, saia, encontre seus amigos, divirta-se. Não se faça perguntas, dê livre curso a todos os seus desejos. Você por favor, graças a um céu que aumenta suas energias, amplia sua aura e garante uma classificação de amor em ascensão. Você parece essencial, nós só vemos você e você explora plenamente esse desenvolvimento. Boas vibrações o levarão ao longo do dia de hoje, querido câncer, pois a lua de aquário faz uma série de aspectos positivos no céu. Use esse clima cósmico a seu favor, aproveitando suas qualidades inspiradoras para iniciar a mudança pessoal, nutrindo seu coração e sua mente à medida que você se torna a pessoa que sempre imaginou se tornar. Enquanto isso, o Sol de Virgem compartilha conexões de apoio com os nós do destino, incentivando a borboleta social que vive dentro de você a emergir de seu casulo. Novas amizades também podem se concretizar, então certifique-se de investir atenção em quaisquer conhecidos que você gostaria de conhecer melhor. Você está mais em contato com suas necessidades e desejos mais profundos hoje, querido câncer, com a lua em sua oitava casa solar o dia todo. Você está indo mais fundo e processando seus sentimentos, o que pode mantê-lo um pouco retraído. Com o trânsito Sanchiron hoje, lutar com uma decisão sobre um romance ou um projeto pode ser um problema. As conexões com os amigos podem ser esclarecedoras esta semana, mesmo que surja algum assunto desconfortável. A insegurança sobre questões de trabalho, desempenho ou direção de vida pode surgir, deixando algumas dúvidas para você refletir, mas isso é temporário. Tente limpar a culpa para poder aproveitar as oportunidades atuais. Você pode entender melhor seus sentimentos ou uma situação ou entrar em contato com uma atitude ou medo que o impediu, e pode ser ótimo ser mais autoconsciente. Você está prestes a entrar em um período em que estará inventando desculpas para evitar lidar com situações desagradáveis ou emocionalmente desgastantes. Você não estará disposto a encarar os fatos de frente, e em vez disso, tentará ignorá-los. No entanto, você sabe muito bem que não pode se esconder da verdade, você eventualmente terá que enfrentá-lo, quer você goste ou não. Evite se envolver em novos empreendimentos, pois eles certamente serão estáveis, e deixe seu julgamento guiá-lo em suas decisões. Você tende a levar tudo muito a sério. Seu relacionamento também tem sido um assunto sério para você, mas nessa busca você ignorou o lado mais leve da vida. Você precisa perceber que o humor é um componente essencial da vida e que seu parceiro aprecia muito o senso de humor. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Você sempre vai preferir ter seu dinheiro seguro e constante, por isso dá muito trabalho para começar um negócio ou algo que possa fazer seu dinheiro crescer. Se você quiser receber apenas uma quinzena, será porque ele dá a calma da estabilidade econômica. Faça isso, você não precisa se explicar para ninguém. Não se surpreenda se sua mente estiver a mil por hora hoje. Você pode não conseguir desacelerar seus pensamentos e terá que encontrar uma maneira de expressar o que está acontecendo com você de alguma forma. O aspecto hoje tende mais para a comunicação, então talvez compartilhe suas ideias falando ou escrevendo para alguém cuja abordagem de valores possa resolver a questão. Até fofocar pode dar espaço para você colocar seus pensamentos. Explore todas essas atividades. Já faz algum tempo que você perdeu completamente o interesse em assuntos financeiros. Há quanto tempo você não dá uma olhada na sua conta bancária? A presença de Marte em seu céu deve, no entanto, colocá-lo em alerta, o dinheiro é o tendão da guerra. Para manter seu equilíbrio financeiro atual, faça um balanço regular de sua situação, analise suas despesas e cuide para aumentar suas economias. Menos arriscado que os investimentos em bolsa e mais interessante que uma caderneta de poupança, o seguro de vida pode ser um bom investimento. Você reservou uma quantia fixa de dinheiro que você precisa e agora está sendo bastante imprudente com o dinheiro. No entanto, você precisa controlar seus hábitos extravagantes se não quiser cair na sopa financeira no futuro próximo. Consulte um especialista sobre seus investimentos, onde você pode ter que sacar alguns deles ou onde é melhor investir. Números da sorte Seus números da sorte para 7 de setembro são 19, 20, 39, 46, 35, 21 Amor diário O majestoso Netuno está girando em sua nona casa solar há muitos anos, câncer. Ele continuará a fazê-lo por algum tempo à frente. Durante esse período, você pode ter se encantado com a ideia de amantes de diferentes origens, estilos de vida ou educação religiosa. O outro o mistificou e o inspirou a observar e tentar entender através do seu coração. Embora algumas das experiências possam ter sido apenas cortinas de fumaça do que você esperava ver, algumas das conexões podem ter sido contratos de alma aqui para mostrar mais sobre as pessoas e o mundo. Por muito tempo, você perdeu o desejo de encontrar um parceiro ou relacionamento pessoal. Você considera que é muito melhor para você estar única e exclusivamente com você ou com aqueles ao seu redor por muito tempo até o momento. Hoje será exceção porque você encontra em uma nova pessoa a capacidade de se sentir confiante novamente. Não há ser humano mais poderoso e atraente do que você é hoje. Você irradia sucesso e é imparável em todas as áreas da sua vida. Você lidará com situações de negócios difíceis com facilidade e sua vida amorosa será ardente. É hora de focar seus poderes formidáveis no que você realmente quer da vida. Você se encontrará em lugares ou situações com as quais nunca ousou sonhar. Você pode receber uma marca de afeto que o tocará profundamente. Se você é solteiro, a probabilidade de uma declaração adequada se aproxima, encerrando um período de incerteza que começava a ser pesado. As pessoas em casal verão seus laços fortalecidos, favorecidos pela posição de benfeitor de mercúrio que se encontra na entrada da casa quarta. O dia beneficiará de um clima particularmente favorável ao longo do dia. Aproveite para construir projetos felizes para o futuro. No trabalho. Um comentário em uma postagem, uma mensagem direta, um e-mail e muito mais pode ajudar muito. Câncer. Um vislumbre do que poderia ser pode aparecer quando o sol em virgem trinar o nó do norte em touro. Com a energia terrena incentivando a conexão social, você pode descobrir que uma conversa aparentemente simples pode moldar radicalmente o destino de sua carreira. Esteja atento ao que você diz e para quem você diz. Suas palavras têm imenso poder durante este trígono. Então fale com sabedoria para alcançar o futuro profissional e as associações que você deseja. Não importa o que você faça, hoje você terá uma atitude completamente social. Significa que você poderá apoiar os outros a alcançarem seus objetivos e isso não tira de você, nem levará tempo, mas muito pelo contrário. Você receberá recompensas e gratidão onde menos espera. Se você não está envolvido emocionalmente no momento, hoje conhecerá alguém muito promissor. O trabalho estará relacionado de alguma forma, e também é possível que essa pessoa esteja morando no seu bairro há algum tempo. Um amigo irá apresentá-los. Eles passarão pelo menos uma hora conversando e marcarão um encontro novamente. Boas notícias! Neste dia, o ambiente de trabalho promove muito a sua criatividade. Então, não hesite em colocar seus dois centavos. A sequência de suas trocas hoje leva você ao início de projetos extremamente benéficos a longo prazo. É um bom dia para contatos de negócios. Seu rigor e sua seriedade lhe renderão sucesso. Há satisfações em perspectiva hoje, o sucesso financeiro está no horizonte. Você tem um vento em suas velas, então vá em frente sem hesitar. Saúde! Uma das condições mais recorrentes que ocorrem em seu ambiente é a questão da pressão alta. Recomenda-se que você possa ingerir suco de toranja pela manhã com o extrato de meio pepino e um pequeno dente de alho. Embora pareça muito desagradável, pode ajudá-lo a se sentir muito melhor. Perguntas complicadas sobre a direção de sua vida provavelmente surgirão e farão você se sentir desconfortável. Emocionalmente, você deve sentir um ressurgimento de sua força, mas, infelizmente, pode sentir que esse aumento de energia não o está ajudando tanto quanto você precisa. No momento, há problemas muito maiores com os quais lidar, e você pode ter a sensação de que suas emoções estão lhe dando uma falsa sensação de segurança na qual hesita em confiar. Você brilha graças ao apoio de Júpiter. Sua pele é macia como a de um bebê. Você dorme o suficiente e seu trabalho o deixa feliz. Tudo parece muito fácil para você. Você se sente bem em seu tênis e nada e ninguém pode mudar esse positivismo. Em suma, suas condições de vida combinam perfeitamente com você. Para aqueles que costumavam sofrer de dor lombar, sua condição melhorará acentuadamente em muito pouco tempo. Você precisa manter um estado de espírito estável e pensar nas coisas de forma sensata e lógica antes de pular com os dois pés. Este é um momento de fantasia para você. Então, volte sua mente para o romance e divirta-se. Aplicar uma fantasia ao romance funcionará a seu favor, mas os resultados podem ser muito diferentes se você tentar ser fantasioso em seu local de trabalho. Família e amigos Você se sente deixado de lado por seus melhores amigos. Sua imaginação está pregando peças em você. Não reaja muito rapidamente por raiva ou ansiedade. Falar é sempre a melhor solução neste tipo de situação. Em sua casa, também não é grande forma. Você guarda tudo para si mesmo e isso pesa sobre você. Fale sobre seus problemas e sentimentos. Aqueles ao seu redor o ajudarão a encontrar as soluções necessárias para religar os fortes laços que os unem. Você sempre foi alegre e jovial em seu relacionamento amoroso e isso lhe serviu bem no passado. No entanto, hoje você provavelmente perceberá que tudo o que está acontecendo em sua vida amorosa é realmente sério. Isso pode parecer bastante assustador para você, mas você deve entender que dar esse passo enriquecerá sua vida. Você só encontrará satisfação se concordar em pular com os dois pés, em vez de apenas testar as águas. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!